Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier, página do Pan Atelier no Instagram ou no Facebook. Se você chegou aqui por meio desse vídeo, não me conhece, deixa eu me apresentar bem rapidinho. Eu me chamo Pâmela Veríssimo, sou artesã, professora de artesanato, produtora de conteúdos gratuitos no canal do Pan Atelier no YouTube desde 2018. Se você estiver nessa plataforma, te convido a clicar no botão logo aqui abaixo, se inscrever, ativar o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver vídeos novos postados por aqui. Sejam eles vídeos de pintura em MDF, focando bastante no artesanato em MDF e pintura country, artesanato sustentável, vida empreendedora, dicas sobre utilização de materiais, também vídeos de unboxing e muito mais. Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês algo inédito na história do Pan Atelier, que é a Black November. Se esse assunto te interessa, continue assistindo. Ao invés de fazer só uma semana ou só a Black Friday, que é uma única sexta-feira no mês de novembro de descontos, eu quero expandir e estender dois descontos exclusivos do Pan Atelier de cursos e workshops online durante o mês de novembro todo. Não tem mais desculpa. Ai, Pan, não consegui entrar nos seus outros workshops, seus outros cursos. Tenho muita vontade de fazer um curso online com você, então o momento chegou e é agora, inclusive com descontos nunca oferecidos anteriormente. Tá preparado? Tá preparada? Vem comigo! Nessa Black November eu vim até de preto, inspirada pelo nome do mês, né, o nome desse evento sazonal, para compartilhar com vocês que teremos dois combos exclusivos. Como de número um, teremos o curso Farm Charm by Pan Atelier com o workshop Welcome Fall. Vocês aprenderão seis projetos incríveis, sendo cinco projetos em estilo farmhouse, decorativos e utilitários, e do Welcome Fall uma placa mosaico incrível combinando técnicas de fundo, pintura em recortes, tendo um desconto de 15%. Além de aprender esses seis projetos incríveis, você terá como bônus o passo a passo em PDF de todos eles, com foto, lista de materiais, descrição do que é ensinado em cada videoaula, e um guia de auxiliares e pincéis para que vocês consigam fazer a aquisição dos seus materiais de uma forma mais assertiva. Esse combo está com 15% off, vou repetir, 15% off. Quem me acompanha sabe que alguns cursos do Pan Atelier teve desconto de 10% ou de 5% para quem era aluno ou para quem era membro. Agora eu abri apenas para Black November 15% off na compra desse combo, que dá em torno aí de quase 40 reais de desconto. Está imperdível essa oferta. E o combo de número 2 é o combo especial de Natal, porque ainda dá tempo de você produzir peças incríveis. E esse segundo combo, ele é composto pelo curso O Natal da Pan, onde você aprenderá cinco projetos decorativos maravilhosos seguindo o estilo da pintura country, além de ter acesso ao bônus exclusivo, que é um módulo de precificação, onde eu falo sobre diferenças entre preço, valor, como agregar valor aos seus artesanatos, e uma planilha exclusiva que eu mesmo uso na precificação das minhas peças, como presente. O workshop Biombo Natalino, onde você vai aprender esse lindo trio de casinhas. E o workshop Villa Ginger, onde você aprenderá também três casinhas maravilhosas, seguindo o estilo do Gingerbread House, aquela casinha do biscoitinho pão de mel. Além de ter acesso a passo a passo em PDF de todos os projetos, guias de auxiliares e pincéis como presente, você terá 10% off. Vou repetir, 10% off. E isso nunca aconteceu no Panateliê, inclusive o workshop Villa Ginger e o Biombo Natalino foram workshops lançados neste ano de 2024, e não teve nenhum cupom de desconto. Então agora é a hora, oportunidade única para você aprender técnicas maravilhosas em pintura country, e fazer nove projetos exclusivos em MDF. E os 10% off do combo especial de Natal do Panateliê, você vai ter em média aí uns 32, 31 reais de desconto. Vale super a pena. Não perca mais tempo, eu vou colocar logo aqui abaixo na descrição do vídeo, os links para você adquirir os seus cursos e workshops com descontos maravilhosos. Esse é o meu presente para vocês durante essa Black November. Qualquer dúvida, utilizem a parte de comentários, me perguntem que eu estou aqui disponível para poder auxiliá-los. Um grande beijo e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho